A escolha escolhida, pois sinto Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, nossa Mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, Roga pela fome em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, nossa Mãe sempre será. Uma entre todas foi a escolhida, Hoje tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, roga pelos pecadores desta terra, Roga pelo povo em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com o teu povo, Nossa Mãe sempre será. Uma entre todas foi a escolhida, Hoje tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe do meu Salvador. Tchau.